Você quer mudar de vida? Ter melhores resultados? Ser mais feliz? Se você quer mudar de vida em 5 minutos, acompanhe o vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você é novo no meu canal, eu sou Priscila Brescinde, escritora, palestrante, e seja muito, muito bem-vinda ao meu canal. Eu estou num desafio de 365 dias, em que todos os dias eu trago um vídeo novo, compartilhando as coisas que estão me acontecendo. E eu não estou sozinha nesse desafio. Estou junto com mais três pessoas, que é o William Carvalho, do canal Visão Estratégica, a Rosilene, do canal de Tudo Um Pouco, e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco em desenvolvimento pessoal. Abaixo desse vídeo, vou deixar o link desses canais, para que você possa acompanhar essas pessoas também. Então, é uma pergunta que tem me feito muito frequentemente. Priscila Brescinde, como é que eu mudo de vida? Como é que eu consigo ser uma pessoa mais feliz, realizar minhas metas, realizar meus sonhos? Como que eu consigo isso? Eu quero mudar de vida, mas eu não quero que isso demore 10, 15, 20 anos. Eu não quero mudar de vida só quando eu me aposentar, quando eu for velhinho, que eu já não tiver mais energia, nem força, nem saúde, para fazer o que eu quero. Eu quero mudar de vida agora. Como é que eu faço, Pris? E aí, eu comecei a analisar na minha vida, né? Eu também tenho momentos que eu quis mudar de vida completamente. E mesmo agora, que eu estou numa vida muito mais tranquila, muito mais feliz, eu também quero melhorar mais, cada vez melhorar mais. Então, é natural que nós, como seres humanos, queremos mudar gradativamente para melhor. Mas tem algumas coisas que é bom a gente refletir antes de simplesmente querer mudar de vida. Por exemplo, exatamente o que a gente quer mudar e por quê, né? A clareza é de extrema importância. E eu percebi que comigo eu não tinha uma clareza, não sabia exatamente o que eu queria. E aí, alguns acontecimentos me tiravam do caminho até o meu objetivo. Porque se você não tem bem claro aonde você quer chegar, como que você vai escolher um caminho, como que você vai escolher os passos a trilhar, as atitudes que vão te levar mais perto ou mais longe desse seu objetivo. Então, a clareza é de extrema importância. E depois que eu percebi isso, né? A importância da clareza, então eu estou sempre alinhando as minhas metas e me questionando por que mesmo isso é importante. Como mesmo eu quero me sentir quando eu chegar até lá. Então, realmente a clareza me faz caminhar mais em direção ao que eu quero. Outra coisa é ser 100% responsável pelos seus resultados. Ou seja, pelas suas decisões que você toma. E aí você deve pensar assim, Ah, prima, eu sou responsável pelas minhas decisões. Todas as minhas decisões, só eu que decido, né? Será? Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, Ah, eu não faço regime porque a minha esposa não me ajuda. Ah, eu não estudo porque o meu marido me atrapalha. Ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquela reforma porque as crianças estão aí sempre me atrapalhando. Ou seja, as pessoas, no fundo, no fundo, elas se vitimizam, querem transferir o resultado medíocre delas, né? O defeito, problemas dela para outra pessoa. E aí, a princípio, a gente ser vítima é fácil, né? Ah, tudo que aconteceu de errado não foi culpa minha. Só que se o defeito e o problema está nos outros, quem pode decidir e mudar também são os outros. Então você também não tem esse poder de mudança. Então é muito importante que você saiba que você é 100% responsável do que você faz. Então, se você quer emagrecer, por exemplo, cabe a você ter foco no que você vai começar a comer, ter foco como que você vai começar a se exercitar, como que você vai mudar seus ânimos, por exemplo, beber mais água, as suas amizades também, qual que você vai escolher daquelas que consigam te alavancar, né? Porque assim, a gente sabe que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então imagine, se você tem um objetivo grande, né? Como, por exemplo, emagrecer muitos quilos, estudar para algum concurso público que você tem que estudar muitas horas, imagine se os seus amigos, eles têm ideias totalmente ao contrário. Eles sempre querem ir no cinema, no shopping, se divertir. Qual o tempo que você vai conseguir estudar? Ou qual o tempo que você vai conseguir se dedicar a um novo regime, a novos hábitos? Então você precisa também ter amizades coerentes, né? Que assim te impulsione e te ajude a você atingir os seus resultados. E a última coisa que eu percebi também que é muito importante é tomar as decisões conscientes. Então, além das decisões que você se programou, ou fez uma meta ali para você conseguir caminhar para o seu sonho, você também precisa que todas as suas decisões sejam conscientes. Então, se você está sempre no piloto automático, você nem sabe mais como é que faz aquilo, você nem pensa mais por que faz aquilo, você nem entende, está sempre no piloto automático, como é que você vai conseguir monitorar se você está caminhando para o seu sonho ou não. Então, eu até penso assim, quando dirijo, quando a gente começa a dirigir, tem um monte de coisas para a gente prestar atenção. É no espelho, é na seta, é no volante, é nos pedais, né? São muitas coisas para prestar atenção. Os espelhos, né? E quando a gente fica com mais experiência na direção, fica uma coisa automática. A gente não fica pensando, agora eu tenho que trocar de marcha, agora eu tenho que dar a seta. É uma coisa automática. Então, se as outras coisas também forem automáticas, você não vai conseguir estar consciente no que você está vivendo e aí não vai perceber se algo sair do plano, sair muito fora, se você sair daquela direção de caminhar para o seu sonho. Então, espero ter te ajudado aí nessa reflexão para que você pode, sim, mudar de vida para melhor desde que seja observado esses primeiros pontos. E aí, sim, caminhar em direção ao seu sonho ou a sua meta. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais. No Instagram eu posto todos os dias. Compartilho coisas, né? Compartilho fotos. E no grupo do Telegram eu também compartilho aqui sobre os vídeos. Estou compartilhando agora alguns PDFs. Então, te convido a me acompanhar lá também. E se você não conhece o meu livro, te convido a conhecer. Esse é meu livro, O Poder do Magnetismo Pessoal. Esse livro tem os passos necessários para que qualquer pessoa goste de você. E diferente de alguns livros que é grande, é difícil, né? A gente tem que ler um tempão, depois tem que sintetizar tudo para poder usar. Esse livro é bem fininho, bem objetivo. Só tem as atitudes que eu utilizei e que realmente tive resultados surpreendentes. Então, eu vou deixar também o link abaixo desse vídeo para que você possa conhecer. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.